Olá meus amores, tudo bem? Venho hoje falar de uma linha que já tinha um tempo que vocês estavam me pedindo pra eu falar sobre ela e realmente eu não tinha testado nada da Eumi até pouco tempo atrás. Foi quando eu comprei primeiro o shampoo. Quem me segue no Instagram, lá no blog, sabe que eu já fiz resenha dele. E por eu ter gostado muito, eu resolvi comprar a máscara também da mesma linha. É a linha para cabelos coloridos, mas não só coloridos. É para cabelos coloridos. O shampoo é até para cabelos cores fantasia. Ou seja, é aquele cabelo que foi descolorido e depois tingido com uma cor rosa ou azul. Enfim, são cabelos muito danificados. Então a proposta inicial dele já é ser um shampoo mais suave, mais hidratante. Sobre a máscara, escolhi porque vocês sabem que eu sou a louca da máscara para cabelos coloridos. Eu acho que máscara de cabelo colorido se dá no cabelo de todo mundo. Porque tipo assim, produto para cabelo colorido, normalmente ele dá brilho no cabelo, dá sedosidade, ajuda a reconstruir um pouco e também são hidratantes. São produtos muito coringas, produtos para cabelos coloridos, tá? Fica essa dica aí para você. Vou deixar aqui embaixo na descrição o nome direitinho dos produtos. E vou deixar onde eu comprei também, porque eu comprei online. Essa linha Elmi, ela é do Boticário, para quem não sabe. É uma linha nova do Boticário, só que não vende nas lojas o Boticário, entendeu? Vende, mas é online mesmo. Vou começar falando do shampoo, né? Esse shampoo tem vitamina E, panthenol, proteínas e girassol. Como eu falei, ele é um shampoo para cabelos cores fantasia. Ele é para cabelos coloridos e descoloridos também. Então, ele é um shampoo suave. Ele é um shampoo super hidratante, mas ao mesmo tempo ele lava bem o cabelo. Vocês sabem que eu não gosto de shampoo que não lava direito, porque eu faço escova. Então, eu costumo ficar, em média, 4 dias, até 4 dias sem lavar o cabelo. Eu só lavo o cabelo duas vezes na semana. Então, eu preciso que o shampoo seja suave, sim, porque o meu cabelo é descolorido. Mas eu preciso também que seja um shampoo que lave bem a minha raiz. Já fica aí até a dica para você que shampoo, principalmente se você tem um cabelo assim mais detonado que nem o meu, shampoo se aplica só na raiz, se massageia só a raiz. Você jamais vai pegar a ponta e embolar aqui em cima. A hora que você estiver enxaguando, a espuminha vai descendo, você vai fazendo assim com cuidado e vai terminando de lavar. Não aplique shampoo no comprimento e pontas. Pode até fazer isso, tipo, lá uma vez por mês para fazer uma lavagem profunda. Fora isso, só raiz, combinado? Tanto o shampoo quanto a máscara são sem corantes, sem petrolatos, sem parabenos, sem sal e não fazem testes em animais. Aí o Mi não faz. Indo aqui para a máscara, a máscara tem bisabolol, que nada mais é do que um óleo extraído da camomila. Tem aminoácidos, um blend de aminoácidos. Proteínas e camomila também. Por ela ter camomila, vai ser uma máscara mais iluminadora. Não quer dizer que só cabelo loiro pode usar. Muito pelo contrário. Ela é para cabelos descoloridos e coloridos também. É mais a função de iluminar o cabelo. Gente, uma coisa que eu não posso esquecer de falar, além de que a textura dela é fabulosa, é que ela desembaraça o cabelo como ninguém, tá? Ela é muito emoliente, muito emoliente. E cheirosa também a linha. Tem um cheirinho assim meio adocicado, sabe? Muito gostoso. Ela é ótima de espalhar. Por ela ter aminoácidos e proteínas, ela caminha ali na casa de uma máscara reconstrutora. Mas ela também tem óleos. Então ela faz tanto nutrição quanto reconstrução. Isso pode variar muito de cabelo para cabelo. Eu já li resenha dela falando que achou ela super nutritiva e não sentiu a reconstrução. No meu cabelo, o que eu mais senti foi a reconstrução. De repente, por eu ter um cabelo mais danificado, pode ter sido isso. Eu senti ela uma máscara mais reconstrutora, sim. Mas ela é bem nutritiva também, tanto que vocês sabem que eu tenho um cabelo ressecado. Então ela é uma máscara até bem potente na nutrição. É lógico que ela não é super reconstrutora. Ela fica ali, sabe? Entre uma reconstrução e uma nutrição. São as duas coisas misturadas. Isso é muito bom. Vai tratar cabelos ressecados e danificados ao mesmo tempo. É um produtinho aí coringa para você ter. E a qualidade é muito boa, tá gente? Então essa máscara, você deixa ela agir de 3 a 5 minutos. Entrou no chuveiro, a primeira coisa que você faz, lava o cabelo. Lavou o cabelo, aplica a máscara e enquanto você toma seu banho, ela fica agindo. Porque ela precisa ficar agindo de 3 a 5 minutos só. Então tipo, dá para você tomar seu banho tranquilamente enquanto a máscara age. Eu deixei ela agindo isso mais ou menos uns 5 minutos. E foi esse resultado aqui que ela deu. Eu estou vendo que o meu cabelo está bem solto, bem levinho. Ela não é uma máscara pesada. Só que assim, até essa leveza que ela deixou no cabelo, é mais típico de reconstrução. No meu cabelo, tá? Nutrição costuma deixar meu cabelo mais encorpado. E gostei bastante do resultado. Amei tanto o shampoo quanto a máscara. Estão recomendados. Se você gostou, estou deixando aqui embaixo na descrição do vídeo onde eu comprei. Não foram caros, tá? Vou deixar aqui embaixo tudo para vocês direitinho. Foi isso. Espero muito que você tenha gostado de mais esse vídeo de resenha. Um beijo. Até a próxima.